Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, muito tempo sem postar vídeo aí no canal, né? Eu vou voltar a postar os vídeos, certo? Eu plantei muitas sementes, plantei muitas sementes em garrafas pet e eu vou estar mostrando, assim que nascer, eu vou estar mostrando para vocês o que foi que eu plantei e como é que se planta, certo? Eu estou aqui com um produto aqui para prevenção de coxonilha, é o matatudo que eu trabalho aqui, que eu tenho para vender, certo? Para quem é de petrolina pode estar adquirindo comigo aqui na minha loja, o matatudo, ele previne coxonilha, pulgão, ácaro, mosca branca, cigarrinha, um bocado de coisa ele previne aqui e também ele trata, se a planta já está doente também ele trata, certo? Então pessoal, eu tenho muitas plantas de todos os tipos que vocês pensarem, planta de sombra, planta de sol, ó, vocês veem aqui a orquídea, olha que orquídea linda, né? Aqui ó, linda maravilhosa. Então eu tenho vários tipos de planta, certo? E eu estou parando um pouco de comprar, eu comprei muita coisa, né? Produzia muito, mas tinha muita coisa que eu não tinha, eu tinha que comprar. Então eu acho que eu já comprei muita coisa e agora é fazer muda disso que eu já comprei, certo? Então eu vou estar fazendo aqui as mudas, vou estar fazendo um vídeo para vocês, mostrando como é que eu faço as mudas. Uma coisa que eu vou fazer primeiro, eu tenho muito tipo de planta medicinal, muito tipo mesmo, vocês nem imaginam a quantidade de planta medicinal que eu tenho. Então eu vou fazer vídeo sobre elas, dizendo para que serve, como é que usa, sabe? Sobre todas elas, eu vou colocar aqui uma foto para vocês aqui, do tanto de... do tanto de planta medicinal que eu tenho, certo? Que a maioria aqui já é muda que eu faço, muda que eu venho fazendo, eu comprei só as matrizes e a partir daí eu venho fazendo as mudas. Então eu vou primeiramente agora, eu vou molhar aqui as plantas, após molhar o vento, o vento derrubou aqui um fixo lirata, muito bonito fixo lirata. Eu tenho aqui fixo lirata, tem o fixo tinec, olha o tinec como é lindo, né? Tem o fixo elástica, então eu tenho muita planta aqui. Então pessoal, eu vou molhar, após eu molhar, aí eu vou aplicar o produto, vou matar tudo, para prevenção das doenças, das pragas nas plantas, certo? Outra coisa que eu vou dizer aqui, assim, anteriormente eu postava muito vídeo e eu gostava de colocar uns fundos musicais e algumas pessoas se incomodam, né? Algumas pessoas se incomodam, vem e colocam crítica no vídeo, música chata, até que nos últimos vídeos eu não usei mais, né? Quem reparou eu não usei mais. Mas quando a pessoa vem aqui colocar crítica, né? Que não tem fundamento, a pessoa fala o que quer e escuta o que não quer, né? Não é dizer, ah, foi só uma brincadeira. Não, se você falou que não quer, também na brincadeira também eu disse o que você não queria ouvir, né? Quando eu não gosto de uma coisa, eu saio fora, eu não tenho o que reclamar. Eu tô assistindo um vídeo, eu não tô gostando daquele vídeo, eu saio, procuro outro vídeo para assistir. Eu não tenho que ir lá zoar quem colocou o vídeo, né? Ah, você não tem capacidade de fazer vídeo, seus vídeos são ruins, não. Procura outro, né? Eu procuro outro canal, vou assistir. Ó, tem muita coisa aqui que eu tenho dúvida, aí eu vou lá, assisto um canal, assisto um vídeo em um canal. Se não for aquilo que eu gostaria de escutar, eu procuro outro vídeo, né? Até eu achar o que eu quero, mas eu não vou lá colocar crítica. Ah, brincadeira sem graça, não vou colocar no canal, no vídeo de ninguém, sabe? Então, assim, tem muita pessoa bacana aqui me acompanhando, mas tem algumas pessoas minoria, que gostam de colocar umas críticas bestas, né? Críticas bestas. Então, assim, ah, música chata. Não, chato é você que tá sendo chato, você tá sendo chato, né? Fazendo uma crítica sem fundamento. Não quer assistir? Vai procurar outro canal, procura outro vídeo, né? Pra quem quer, já tá sabendo. Eu vou fazer muito vídeo aqui, ó, fruteiras em lata, fruteiras em vaso, ó, lixia, jaboticaba, jaboticaba em vaso, goiaba tailandesa. Então, tem muita coisa aqui pra tá mostrando pra vocês, sabe? Vou tá fazendo vídeo das medicinais, vou tá fazendo vídeo de muita coisa aqui. Pra que que eu coloco esses ovos no meio das plantas? Os meus clientes chegam aqui e perguntam. Então, vou tá dizendo aqui pra vocês também, certo? Certo? Então, pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, dá aquela força, certo? E tamo junto. Vamos nessa aí. Eu vou fazer a aplicação ali do Mata Tudo. A partir de amanhã, eu já venho com o vídeo da primeira medicinal, tá certo? Valeu, fiquem todos com Deus e um forte abraço. Valeu, fiquem todos com Deus e um forte abraço.